Música A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira sua primeira reunião. Diversos temas do agronegócio foram discutidos. Entre os integrantes da comissão e representantes da OAB, Agrodefesa, entre outras autoridades. A criação de um grupo de estudo e uma frente parlamentar da regularização fundiária foram alguns dos temas da reunião. A primeira reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo ela teve a finalidade principal de buscar uma aproximação entre as diversas entidades inerentes ao agronegócio, como é o caso de federações, como são casos de diversas secretarias, como a própria Secretaria CEAPA, de Agricultura e Pecuária, como a própria Secretaria do Meio Ambiente também. Então, essa aproximação, a criação de um grupo de trabalho que vai debater todos os assuntos inerentes ao agronegócio também, que a gente vai iniciar em breve. Devemos ter em torno de uma reunião por mês, se for necessário faremos mais, de acordo com as demandas que chegarão até nós. Então, essa é a importância dessa primeira reunião, concluída com sucesso. Diversos representantes dessas entidades estiveram presentes e eu agradeço a cada um de vocês que veio aqui debater com a gente e propor soluções para o agronegócio, que é a base da economia goiana. Muito importante o fórum de discussão de todos os assuntos pertinentes ao desenvolvimento do setor agropecuário no nosso estado de Goiás. Nós temos aqui a importância da participação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o propósito, acima de tudo, de estarmos acompanhando e juntamente com toda a Assembleia Legislativa propondo os projetos para o desenvolvimento desse importante setor da economia do nosso estado de Goiás. Obrigado. Obrigado. Obrigado.